AAAAAAAAAAA Vem, não me dá Eu realmente estou aqui Você estava me enganando com folha de cachorro Você estava me chamando de garçom Em uma pequena cidade Eu roubarei o Natal Lá é o lugar mais feliz das crianças Mas não será por muito tempo, não é, Max? Ahahahah Ahahahah Você vai me chamar seu risco Oh Oh Cheque mate De novo Mas que diabos Uau Impressionante Até mais Grinch Vamos lá, não podemos O Natal me tirou tudo Eu nunca tive um Natal E agora eu vou destruí-lo E eu vou fingir me ser O querido Papai Noel Ele consegue entregar as coisas em uma noite só E eu roubarei em uma noite só Bem mais melhor que o Papai Noel Não é mesmo? Uma burra Ouça o território do Natal Um casamento, Max E é super fácil Ah, não estava te chamando Estava chamando eles Carlinhinho, boi Legal Ah 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 Vamos devagar Bem devagar Essa é a neve mais barulhenta Que eu já ouvi, cara É sério Você é um homem Você é um homem Você realmente é um heel Você é um cuddly Você é um cuddly Você é um homem E você é um homem Você é um homem Você é um homem Eu acho que não All them decorations, I tear them down You got Axe Max, I don't play around Ayo Who is this mean fella with his skin all green and his teeth far yellow What you so mad for? Halloween come around and we ain't knocking at your door, man Mr. Grinch, you're a bad banana Don't spoil everybody with your back Don't spoil everybody Mr. Grinch Who is this mean fella with his skin all green and his teeth far yellow What you so mad for? Halloween come around and we ain't knocking at your door Yeah, banana